Abrir ou não abrir um escritório físico no início da sua advocacia? Eis a pergunta de milhões e é sobre isso que nós vamos falar no nosso vídeo de hoje. Olá, eu sou Rafaela Cionec, advogada trabalhista empresarial, fundadora da comunidade trabalhista empresarial, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a necessidade ou não de ter um escritório físico, uma estrutura física, logo no início da sua carreira ou até mesmo no decorrer da sua advocacia. Bom, antes da gente falar sobre esse assunto tão polêmico e que também por muitas vezes gera dúvida em você se abre, se não abre esse escritório, se é necessário efetivamente para a construção do seu objetivo profissional, aproveita para você curtir já esse vídeo de início e também você se inscrever no nosso canal. Do lado aqui tem um sininho e já ativa também esse sininho, assim você recebe todas as nossas notificações por aqui. Bom, esse é um assunto delicado e eu tenho muito cuidado para falar para vocês sobre este assunto. Por quê? Porque depende muito da sua realidade, depende muito da sua expectativa, depende muito da sua necessidade e do momento que você se encontra também. O que eu vou falar, então, você vai olhar para a sua realidade e você vai ver o que faz sentido e o que não faz sentido para você, como se fosse numa prova de múltipla escolha. Ao final aqui desse vídeo, você vai conseguir ter uma clareza melhor se a estrutura física faz parte da sua definição, do seu planejamento estratégico, da sua advocacia, ou se não, é apenas um desejo que eu tenho aqui e que eu posso realizar num momento posterior dentro da minha carreira profissional. Antes de iniciar esse vídeo, deixa eu falar um pouquinho da minha experiência e sobre a minha estrutura, a estrutura que eu tenho hoje no escritório, como é que funciona, para que vocês entendam um pouquinho melhor e talvez possa ser a realidade de muitos de vocês dentro da advocacia. Primeiro passo é que eu não abri o meu escritório logo de início, assim, quando eu me formei. Eu fui trabalhar em um outro escritório, em determinado momento, eu entrei como associada em um escritório. Um ano antes, eu trabalhava literalmente numa informalidade, trabalhava, fazia parcerias com alguns colegas, ou seja, vivia a realidade que você provavelmente vive dentro da sua advocacia. Isso me custou, mas naquele momento era o que eu tinha, era a experiência ou a inexperiência que eu tinha sobre negócios. Em um determinado ponto de virada da minha advocacia, que foi justamente quando eu decidi atuar para empresas na área trabalhista, eu me associei, eu fui associada a um escritório. Dentro desse escritório, eu passei de associada para coordenadora da área trabalhista e de coordenadora de área trabalhista para sócia de serviço. Até que chegou o momento de abrir o meu escritório. Até que chegou o momento que eu decidi que sim, eu estava pronta para ter o meu escritório e que seria o ponto, seria o ponto de virada para eu conquistar tudo aquilo que eu desejava dentro da minha carreira. Escolhas que eu fiz para ser associada. Por que lá atrás eu não escolhi abrir a minha própria estrutura? Porque eu tinha uma série de travas naquele momento. Eu já tinha muita coisa dentro da minha vida profissional, já tinha conquistado muito, mas eu tinha uma trava muito grande. Eu era muito tímida, tinha uma certa insegurança. Na minha faculdade, eu acabei não fazendo estágio dentro de escritórios. Então, eu pouco conhecia a realidade de escritórios. Então, isso me motivou, isso me impulsionou a ser associada. E principalmente, por quê? A advocacia que eu desejava construir, que era essa advocacia atuando mais no preventivo, eu não sabia como que era. Naquela época, em 2016 praticamente, ninguém falava em atuação preventiva. Quando muito falava em assessoria trabalhista. E aí, eu selecionei, sim, o desejo de buscar um escritório para ser associada. Não foi simplesmente pela necessidade, foi um desejo muito bem pensado, muito bem planejado. Então, eu escolhi a dedo os escritórios que eu gostaria de trabalhar. E aí, fui selecionada justamente no escritório que eu mais desejei. Estar lá dentro foi o escritório que eu mais cresci também. Só que chegou num momento que, para conquistar novos planos aqui e desejos, eu precisava ter a minha própria estrutura. E foi nesse momento que eu senti a necessidade de eu precisar planejar se eu precisava abrir um escritório próprio ou se apenas funcionar no digital funcionaria para mim. Bom, primeiro, eu precisei separar algumas questões que talvez para você também faça sentido. Eu sou uma pessoa que gosto muito do presencial. Eu gosto de ter minha sala, eu gosto de ter o meu canto de trabalho, eu gosto de encontrar com as pessoas. Então, trabalhar no presencial, para mim, faz parte do que a Rafaela deseja. Essa foi a primeira dificuldade que eu tive de enxergar sobre a necessidade de uma estrutura física. Eu sempre me vi no presencial, eu sempre me vi abrindo a porta do meu escritório, entrando dentro do meu escritório, enfim. Isso, para mim, era muito natural. Então, quando eu saí dessa estrutura, como associada, como sócia de serviço, e passei a ter o meu próprio escritório, eu precisei planejar. Por quê? Porque o dinheiro era planejado também. Nesse momento, eu coloquei no papel os seguintes sentimentos. Quais são os desejos da Rafaela? E quais são as necessidades que a Rafaela, advogada, precisa para alcançar os objetivos profissionais? Com base nessas questões, eu comecei a perceber que a necessidade da estrutura física, ela era tão somente um afago pessoal meu. Era tão somente para acalentar a minha necessidade de estar no presencial. Mas que em nada alterava os meus objetivos profissionais. Por quê? Porque os clientes que eu tinha naquele momento, eram clientes, todos empresas, que eu atuo exclusivamente para empresas, eram clientes empresas, que normalmente eu ia até a empresa, que muitas vezes a gente resolvia as questões por telefone, e raríssimas vezes, naquela época, a gente não tinha essa facilitação de entrar no Google Meet, de entrar numa reunião no Zoom, isso não era muito natural para os nossos clientes, mas me deslocar até os clientes, ou seja, até a sede das empresas. Isso era muito comum. Então, basicamente, eu fazia muitas visitas, muitos atendimentos nas empresas, até por uma questão de facilidade, de colocar mais pessoas naquela reunião. Os empresários preferem isso hoje. Ou a gente resolvia as questões por telefone. Poucas, raríssimas vezes, os clientes iam até o meu escritório, ou desejavam ir até o meu escritório. Segundo ponto que eu pensei dentro desse momento também para afastar a necessidade da estrutura física, que não era necessário no meu planejamento estratégico, era o ponto de que eu atendia muitos clientes fora de Curitiba, naquela época. Então, eu já atendia a nível nacional. Eu tinha muitos clientes em Brasília, em Minas Gerais, enfim, em diversas regiões do Brasil, e isso já naturalmente fazia com que os clientes tivessem um atendimento online, em um atendimento à distância aqui, sem a necessidade de se deslocar, se demandar até o presencial dentro do meu escritório. Com base nisso, então, eu olhei para toda essa estrutura e entendi que a estrutura, a necessidade de um escritório físico era tão somente parte de um desejo pessoal meu e não de uma necessidade profissional estratégica minha. Ou seja, a estrutura física em nada iria mudar, eu conquistar os meus objetivos profissionais. Num segundo momento, eu tive a oportunidade de ter uma estrutura física. E aí, eu passei a ter um grande escritório. Sim, por uma questão de oportunidade que eu tive na época, isso em 2019 para 2020, eu passei a ter uma grande casa dentro de... O meu escritório passou a ser uma grande casa de Curitiba. Tinha uma estrutura gigantesca ao meu dispor, com toda a equipe, trabalhando no presencial, enfim. Só que no meio disso tudo, para quem se recorda, está muito fresco na nossa cabeça aqui, veio a pandemia. E aí, novamente, todo mundo voltou para o online, todo mundo voltou para o trabalho remoto. Entre indas e vindas, nos últimos lockdowns que tiveram, que ocorreram em Curitiba, a minha equipe foi toda para o remoto e nunca mais voltou. Na verdade, nunca mais voltou, porque, segundo eles, eu nunca cobrei eles retornarem para o presencial. E desde então, posso dizer para vocês, desde março de 2021, nós estamos 100% online com toda a equipe remota. O quanto a necessidade da estrutura física impacta na construção dos meus objetivos profissionais? Em absolutamente nada. Como é que eu tenho clareza disso? Conhecendo a realidade do meu negócio. É o mesmo que você deve fazer. Você deve estar se perguntando, Rafaela, será que eu preciso de uma estrutura física? Poxa, eu estou em uma cidade do interior, eu estou em uma cidade pequena, ainda que não seja do interior. O que acontece, gente? Quem mora em cidade do interior, quem mora em cidade pequena, de fato, pode ser que a estrutura física, ela seja um ponto diferencial de necessidade estratégica para o seu crescimento local. Ou seja, para você atingir aquela base de clientes da sua cidade ou de cidades vizinhas, de cidades periféricas ali, que ficam próximos à sua. Razão pela qual, então, a estrutura física, aqui nessa situação, ela passa a ser, sim, uma necessidade estratégica para você atingir esses clientes. Mas preste muita atenção. Se você deseja ter uma atuação como a minha, atuar para empresas na área preventiva, sem depender do contencioso, sem colocar todas as suas fichas ali dentro da justiça do trabalho, sem terceirizar o seu sucesso dentro da sua advocacia, você tem a possibilidade de atender aqui clientes a nível nacional e sem a necessidade de uma OB suplementar, porque a atuação preventiva não tem limite ali a cinco processos ativos no tribunal. Enfim, com base nessa situação, você pode também estar numa cidade do interior, residir numa cidade do interior, mas desejando clientes fora da sua cidade. E na sua cidade, você buscando estar, por exemplo, em um co-or, se for o caso, se houver essa possibilidade para você, isso também pode ser estratégico. Agora, se você deseja unir uma atuação local mais uma atuação em nível nacional e que essa atuação local se importa muito com essa necessidade de estrutura física, porque isso depende de cidade para cidade, ah, tem cidade que se relaciona, os clientes vão até o escritório, os clientes dão aquela passadinha, tomam aquele café, vão conversar com você. E se isso, então, é um ponto de relevância para o seu negócio e diferenciação, você precisa pensar com mais carinho. Por exemplo, para mim, não é um ponto necessário, tá? Dentro da minha estrutura, isso não é relevante. Agora, por uma questão de posicionamento, eu e a minha sócia, a Daiane, nós começamos a pensar na necessidade de estrutura física. O nosso projeto, o nosso planejamento, é que no final de 2022, a gente já tenha escolhido a nossa estrutura física. Mas por uma questão do quê? Uma questão de posicionamento do nosso escritório no mercado. Única e exclusivamente isso. Então, isso passou a ser, vamos assim dizer, um plus na nossa conquista, nos nossos objetivos profissionais. Então, gente, falar de estrutura física, falar da necessidade, eu não sou leviana, e não poderia ser leviana, porque isso não é o meu perfil, de simplesmente chegar aqui para você e falar o seguinte, você não precisa de estrutura física. De fato, eu acho, eu, Rafaela, entendo que a estrutura física, ela pode ser dispensada no início. Principalmente porque você tem outros pontos para você investir. Você pode investir em uma produção de conteúdo, você pode pegar o valor da sua sala, se você vai pagar o aluguel, ou o valor que você vai investir para comprar essa sala. Você pode pegar para reinvestir em outros pontos, investir em gestão, investir em aplicativos, em ferramentas para você profissionalizar, para você escalar dentro da sua advocacia, focar numa produção de conteúdo intencional, um blog. Enfim, você pode reinvestir esse dinheiro de diversas formas que vão te render muito mais do que o custo que você vai ter dentro de uma estrutura física. Mas, eu preciso compreender também que você tem os seus desejos e que você precisa olhar para a sua realidade. Pode ser que a sua realidade seja estar em uma cidade pequena. E isso vai te trazer uma outra visão. Atuar, dominar, ser uma referência dentro dessa sua cidade. E aí, pode ser que a estrutura física ela seja palpável, seja necessária. Agora, saindo aqui, com uma estrutura física, você vai ter que ter gastos. Você vai ter custos mensais fixos. E aí, você também precisa ver se é o momento de você ter esse gasto, se você tem como bancar, se você tem como arcar esses custos aqui, somente com faturamento fruto e advindo dentro da sua advocacia. Claro que no início, para todo negócio existe um investimento. Então, você vai ali fazer um aporte inicial do seu investimento, mas você tem que ter em mente, esse aporte inicial é por três meses, é por quatro meses, até que eu conquiste os clientes necessários para que a minha estrutura, o meu faturamento, cubra os meus custos fixos aqui. Para quem mora em cidade grande, numa cidade maior, e até hoje em cidade pequena, hoje a nossa realidade é completamente diferente. Gente, você pode se valer de co-working, porque eu sei que muitas vezes não ter uma estrutura física na sua cabeça pode pensar ou pode trazer uma ideia de informalidade. Não. Informalidade é quando você não tem um CNPJ, quando você não tem profissionalismo na sua atuação. Você pode atender sem ter uma estrutura física, mas ter um escritório 100% profissional. Ou seja, você buscou ter o seu CNPJ, abriu a sua sociedade unipessoal, tem a sua conta PJ, tem tudo redondinho. Ou seja, você formalmente está correto. Agora, você só não tem uma estrutura física. Ah, Rafaela, mas como que eu vou abrir o meu CNPJ se eu não tenho um endereço? Gente, você pode pagar um valor mensal para esses espaços de co-workers, que eles funcionam como endereços fiscais. Então, você procura um co-working que funcione como endereço fiscal e você pode usar o endereço que ele vai te fornecer como endereço fiscal na abertura do seu CNPJ ali perante a ordem dos advogados, perante a sua seccional. Ok? Então, você pode utilizar esse endereço fiscal. Assim como, como eu vou atender os clientes se eu não tenho estrutura, Rafaela, e ele deseja vir até a minha estrutura? Gente, empresário não se preocupa com a sua estrutura. Acredita em mim. Eu advogo há mais de 11 anos e atendo há mais de 7 anos empresários e empresas de todos os portes. O que eles querem é uma solução rápida e eficiente para dentro da empresa. Um atendimento de qualidade, um atendimento de excelência e que você solucione a dor dele, o problema dele, sem trazer mais problemas para dentro da empresa. Independentemente do local que você está prestando esses serviços. Acredite em mim. Com base nisso, não tem problema nenhum você atender um cliente no co-working. Ou seja, alugar uma sala, alugar um espaço. Cuidado somente com o co-working. Ou seja, ele tem que trazer um pouco da advocacia que você traz. Tem as salas que as seccionais, as subseções da OAB também oferecem para o atendimento do cliente. Enfim, você tem uma infinidade de oportunidades que você pode fazer o atendimento do seu cliente. Por exemplo, eu tenho alguns clientes de Curitiba. E aí, uma cliente minha, semana passada, tinha marcado uma reunião comigo. Ela falou comigo, Rafa, vamos marcar a nossa reunião num café? A gente aproveita e já toma um café? Gente, é um ponto de reunião. Inclusive, é uma forma até de você estreitar o relacionamento com o seu cliente. Então, quando você for pensar na sua estrutura física, pense, qual é o momento que você está? Qual é o seu objetivo profissional? O que essa estrutura física vai contribuir? Ou seja, o que esse investimento vai contribuir para o seu retorno, para o seu retorno financeiro, para o seu crescimento dentro da sua advocacia? Com base nessas respostas, você vai poder entender se a estrutura física é uma necessidade ou é um desejo que pode ser realizado um pouco mais para frente dentro da sua carreira na advocacia. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa aqui nos comentários alguma sugestão que você tenha de tema, de assunto para eu tratar no próximo vídeo. Não se esquece de você se inscrever no nosso canal. Espero você no próximo tema. Até mais!